Olá, está começando mais um programa artesanato sem segredo aqui da TV Câmara de Ribeirão Preto. Pessoal, o que eu vou ensinar hoje é um trabalho com pet. Muita gente me pede decupagem em vidro, em pet, cerâmica. O que eu vou fazer aqui nessa moringa, hoje é uma moringa pet. É a mesma coisa que você vai fazer na cerâmica. Para os meninos mostrarem, ela ficou assim, ela parece um vidro. Ela acaba parecendo um vidro mesmo. Eu vou colocar a mão, vou dar uma viradinha nela para vocês verem. Olha que interessante que ficou. Isso é com o guardanapo. Aquela película que a gente joga fora, nós não vamos jogar fora mais. A gente vai aproveitar agora. Tá ok? Ficou bem? Eu achei que ficou bem interessante. O que você vai fazer quando você for preparar uma peça de acrílico, todas aquelas superfícies que eu falei agora há pouco? Você tem que passar o primer. Porque o que o primer faz? Ele cria uma superfície perfeita para fixar o que vem por cima depois. Se você for fazer uma decupagem num pet, numa garrafa, e você não passar o primer, só de você encostar o dedo, já vai sair a tinta que você colocou ali por baixo. Nesse caso aqui, eu tenho a textura que eu fiz com aquela película que protege o guardanapo. Então, você pode pensar aí. Ah, ela decupou, foi decupado esse papel? Pode ser que talvez não saia, né? Mas ele sai sim. A hora que você for lavar com o tempo, umedecendo, ele começa a arrancar inteirinho. Então, tem que colocar o primer. Então, eu passei. O nosso primer agora, ele deu uma mudada. Você que já comprou o primer da True Colors, ele era transparente. Ele era assim, ó, transparente. E agora, ele é levemente leitoso. Por que que aconteceu isso? É porque tá aperfeiçoando ainda mais, tá? Então, ele ficou agora muitíssimo bom. Então, você vai usar um pincel, esse de cerdas durinhas, né? Que é pincel de cerdas naturais, a gente chama esse pincel, pra tá passando. Eu passei com a bochinha, com a esponjinha. Eu fiz um teste. Mas a minha esponja, sabe aquele batedorzinho que eu costumo usar pra fazer umas pinturas? Depois, eu quase que estraguei ele. Porque, a hora que ele vai secando, como ele é base de álcool, tanto a goma laca quanto o primer são a base de álcool. Ele deu uma endurecida. Depois, eu passei o solvente, aqui, ó, álcool mix, que também tem da linha. Ele deu, assim, uma melhoradinha. Mas eu percebi que vai ser difícil de eu usar ele depois pra trabalhar com a tinta. Então, não põe espuma, não, tá? Trabalha com pincel mesmo, que é a melhor dica aí, nesse caso. Então, aqui, ó, eu fiz isso aqui. Eu molhei o pincel, né? No caso que eu pintei com a buchinha, eu fui dando batidinhas. Mas você faz isso daqui, ó. Passa ele. Tem que passar duas mãos. Por que duas mãos? Porque você passa uma, como o vidro é transparente, o pet é transparente, nesse caso aqui, você não enxerga muito onde que foi que você passou. Então, quando você passa a segunda mão, você deixa a certeza de que nenhum pedaço ficou sem o primer, tá? Depois ele seca, ele fica, assim, transparente. Ele fica um pouquinho mais leitoso do que o transparente, mas ele vai clarear bem, tá? Então, eu passei uma de mão, deixei lá secando, não fiquei secando no secador. A gente precisa evitar essas acelerações de secagem, porque interfere no resultado final da peça. O interessante é você fazer, deixar lá na temperatura ambiente, que ele vai secar, ele vai funcionar melhor. Tudo isso tem um prazo de cura, né? Do produto na peça que você colocou. A gente tem mania de ficar acelerando mesmo. Eu também cometo esses erros. Mas o melhor é deixar secar. Eu já percebi que peças que eu deixo secar lá naturalmente, elas ficam muito mais bonitas. Eu fico mais segura quando eu trabalho com elas, tá? Então, principalmente esse tipo de material. Pra emergou uma laca, passa, deixa secar. Secou, passa uma outra de mão. O interessante é você fazer hoje, aí amanhã você continua o trabalho. Aí eu peguei o guardanapo. Pra quem não conhece guardanapo, né? Nem todo mundo conhece guardanapo. E nosso programa tá muito chique, porque eu tenho recebido muito e-mail, assim. Recebi um e-mail até dos Estados Unidos. Do Uruguai, toda a nossa volta aqui, Bolívia. O pessoal tem mandado muito e-mail falando do programa. Então, eu preciso ter um pouco mais de preocupação com essas pessoas também. Aqui a gente conhece muito material, né? Lá talvez eles não tenham tanto. Eles fazem perguntas assim, que pra mim são óbvias. Mas pra eles não são porque não conhecem. Então, o guardanapo, ele tem duas películas que protegem a folha do desenho. Ó. Assim, ó. Vem a folha do desenho. Eu vou tirar. Pra vocês verem. Ó, esse aqui eu rasguei, porque eu deixei cair. Tá vendo, ó? Um produto. Então, ele rasgou o guardanapo, ó. Provavelmente foi a goma-laca que eu trabalhei com ela, né? Que eu tirei essa figura daqui. Depois vocês vão ver. Ó. Então, tem. Essa película. Ó. Você vai tirando. Tá vendo, gente? Não pode deixar cair, tá? Ó. É um pingo. Exatamente um pingo. Então, você tira a primeira película. E aqui, tem uma outra. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Ó. São duas. Essas películas são prensadas no guardanapo. Olha aqui as marquinhas da prensa. Elas são prensadinhas no guardanapo, pra poder proteger essa película que tem o desenho. Então, são essas folhas que eu vou usar aqui na garrafa PET. Na superfície PET. Ó. Aqui é aquela pontinha que grudou, que eu derramei. Provavelmente derramei goma-laca aqui. Ó. É isso aqui. Costuma ter duas películas que protegem o guardanapo. Eu vou usar essa aqui, mas aí já é de preferência. Porque você percebe que a película que fica mais perto do guardanapo, ela ainda fica imprimido, impresso, né? O desenho da folha. Ela protege? Essa primeira, ela aparece mais o desenho. Essa daqui não. Ela é mais... Ela é mais limpa. Não tem tanto o desenho nela. Então, você que escolhe. Se você quiser colocar essa, você pode colocar. Na minha ali, eu coloquei essa também. Então, ela vai ficar com os detalhes também aparecendo. Então, você vai rasgar. Vai aproveitar toda a folha. Vai fazer isso aqui, ó. Vai rasgando. Essa beiradinha reta... Essa beiradinha reta aqui, eu aproveitei pra fazer aqui, ó. Na boquinha da minha garrafinha. Porque aí, ele ficou perfeito aqui. Isso. Peguei a parte reta... E coloquei ela aqui, tá? Então, eu não desprezei ela, não. Eu usei ela também. Então, você vai rasgar. Se você rasgar ele pequenininho, ele vai ficar bem mais com aquele aspecto craquelado, né? Um aspecto texturado. Ele vai ficar bem... Bem mais. Porque você vai ter que pôr mais um em cima do outro. Se você rasgar ele maior, ele vai ficar um pouco mais liso. Ele vai ficar com menos ruga. Com menos preguinha. Tá? Aí, vai de gosto. Você pode também colocar uns mais compridos, outros menores. Mas, procura cortar ele de uma forma assim, mais redondinha. Sem deixar muito comprido. Porque na hora de fazer ali, de colocar um em cima do outro, assim, ó. Muito comprido. Ele vai ficar com essas marcas... Ele vai ficar mais... Ele vai ficar comprido. Ele não fica tão legal. Então, procura fazer ele mais assim, redondinho. Então, vai usar o guardanapo, tá? Então, passou o primer. O primer secou. Vai pegar a goma laca. E vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar ele. Molha o pincel na goma laca. Ó. Eu comecei a fazer um vidro pra trazer pra vocês verem. Mas, infelizmente, não deu tempo de eu terminar. Porque no vidro, eu passei... Eu pintei de branco. E fiz a decupagem. Que é uma outra... Opção que você tem também, né? Nessa, eu quis que ela ficasse assim... Meio fosqueada, sabe? Eu não queria que... Que brilhasse muito. Mas, você pode também... Sabe o que eu tava pensando ontem? É... Passar... Vidro líquido. Vai dar ainda uma proteção bem maior aqui. Quem sabe, numa outra oportunidade, eu trago. São tantas ideias que eu tenho pra trazer pra vocês... Que... Daria pra fazer a semana inteira. Pena que não tem tempo, né, gente? Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Vai sobrepondo. Que é uma peça mais clarinha, mais transparente. Ó. Passa bastante goma laca. Não passa... Não arrasta muito ela. Ele tem que ficar bem coberto, ó. Pode pôr por cima. Pode dar umas enrugadas nele, por exemplo. Assim, ó. Tá vendo, ó? Põe bem um em cima do outro. Mas, que nem aqui, ó. Ele ficou... Ele tá um pouquinho... Ele tá branquinho. É porque tá faltando goma laca. Então, tem que pôr... Porque o papel dobrou, tem que colar o de cima, a dobra e o de baixo. Ó. Tá vendo? É um sinal de que tá faltando goma laca. É essa cor que fica branco do... Da folha do guardanapo. Não pode ficar branco. Tem que ficar transparente. Ó. Você pode pôr... Bem... Em cima do outro mesmo. E vai alisando. O número de ruguinhas... É... De textura. É você que vê aí como você quer fazer. Ó. Dá uma dobradinha nele assim, ó. Tá ele... E ficando... Com esse efeito assim, tá vendo, ó? Um pouco mais... É... Transparente. Um pouco mais com cobertura. Ó. Vai pondo aqui. Se você não quiser refilar... Aqui a beirada do copo, você pode pôr essas partes retas aqui bem na beiradinha. Também é uma opção. Eu fiz a sobreposição, por exemplo, aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Deixei passar. E depois eu vim tirando com a lixa. Do mesmo jeito que a gente faz na caixa, que eu já ensinei. Vou fazer mais um pouco. Ó. Eu quero agradecer vocês... É... O incentivo que vocês têm me dado. Com os comentários. É... Dizendo que tá gostando do programa. Aqui todo mundo trabalha em prol disso mesmo, né? Pra que possa ajudar você aí do outro lado. Eu trago material, é... Bem alternativo. Que é pra... Que é pra vocês terem uma renda aí. Quem precisar de vender. Isso é bom pra dar de presente, né? De todo jeito. Isso vai ser... Vai ser muito bom. Ó. E vai colando. Não usa pincel macio aqui, tá bom, pessoal? Porque o pincel macio... Ele vai... Além de você estragar, né? Porque o pincel macio é pra pintura. E pincel hoje é investimento. Porque o pincel não é muito... Muito baratinho. Ele tem lá o seu preço... Um pouquinho mais... Caro. Então, cuida bem do teu pincel, tá? Usa o pincel pra coisa certa. Pincel de cola e esse pincel do cabo amarelo. Ele não serve também pra pintura. Porque ele deixa marcas nas peças. Tá? Ó. Aqui tá vendo, ó. Quando a gente vai acabando, ele já tá quase que coberto. Porque a gente vira ele aqui, ó. Bom, eu acho que nessa parte... Deu pra explicar bem direitinho, né? Essa técnica aqui é aquela mesma da... Do filtro de café, né? Eu já vi fazer muito com filtro de café. Mas aqui, no caso, eu quis que ele ficasse com esse aspecto. Eu não consegui lembrar que nome que eu poderia dar nisso. Eu já vi vidro desse jeito. O que que vai acontecer aqui? Além de você dar uma proteção maior pro copo, né? Porque ele vai ficar um pouco mais grosso. Ele vai ficar mais protegido. No caso do copo, ele é acrílico. E a parte da moringa, ela é um pouquinho mais molinha. Esse aqui quebra com mais facilidade. Mas fazendo isso aqui, ele já vai ficar um pouquinho mais protegido. Então, ó. É isso aqui que vai fazer. Vai fazer até o final, tá? Eu não vou acabar. Mas você vai acabar ele aí, ó. Tá faltando só um pedaço aqui. Depois, você vai esperar secar. Aí, o que que você vai fazer? Vai olhar. Onde tem brilho, por exemplo, aqui, ó. Tá com leve brilhinho. Dá pra ver aqui, ó. É porque tá faltando o papel aqui. Mas deixa ele secar. Deixa secar. Na volta, você vem fazendo esses remendinhos. E passando mais uma mão bem caprichada de goma laca. Porque se por acaso, em algum lugar, ficou sem, nessa segunda mão, ele vai completar. Tá? Bom, eu vou fazer mais um pouquinho aqui. E depois, nós vamos pro intervalinho, pra eu voltar pra terminar a peça. Esse pedaço aqui, ó. Que passou. Deixa eu ver se secou. Se dá pra eu refilar. Acho que dá, sim. Você vai pegar a lixinha. E vai fazer isso aqui, ó. Depois de você fazer isso aqui, você vai pegar uma lixa, a mais fina que você tiver. Eu tenho até 800, mas eu sei que não é fácil de encontrar lixa nessa gramatura. Você vai pegar e vai passar aqui na boquinha, ó. Pra dar um perfeito acabamento. E pra hora que você for colocar a boca aqui, ele não te machucar, tá? Não ficar assim, ruim. Tá bom? Então, agora eu vou pra um intervalinho rapidinho. E depois eu volto pra terminar a peça. E depois, eu vou pra lá. Obrigado. 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 Na política local, podemos destacar um fato interessante. Dez meses antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, o vereador Pereira Barreto propôs a criação de um livro, o Livro da Redenção, que teve a adesão de muitos fazendeiros que assinaram dando a liberdade a seus escravos. Hoje, Ribeirão vive um boom de crescimento imobiliário e econômico. Além disso, tornou-se a capital regional da cultura e é também o polo canavieiro. A cidade é referência na realização de eventos voltados para a economia. Dentre eles, podemos destacar a AgriShow, que reúne centenas de marcas expostas para mais de 150 mil visitantes, movimentando mais de 2 milhões e meio de reais. A AgriShow é um fator que cresceu dentro da cidade, ela nasceu em Ribeirão Preto, ela vem mostrando isso a cada ano. É uma feira de agronegócio, uma das mais importantes do país e até internacional ela é. Nós temos a Feira do Livro, que é outra coisa que cresceu em Ribeirão Preto, foi criada aqui. Hoje é uma das maiores feiras abertas do país, se não me engano, a maior feira de livro do país aberta. Nós temos vários eventos no Parque Permanente, Rodeio, João Roque, enfim. Pelos índices de desenvolvimento da cidade, Ribeirão Preto tornou-se vitrine para migrantes. Segundo dados do IBGE, o município cresceu 7,4% entre os anos de 2010 e 2013 e registra crescimento populacional acima da média nacional. A imagem da Califórnia brasileira atraiu pessoas de vários estados em busca de emprego e qualidade de vida. E o resultado foi esse. Tem dia que eu chego aqui ruim, demora a atender, sabe? Então, um dia eu cheguei com morrendo dor de cabeça, quase morri a moça que fez o cara passar na frente, sabe? Quase morri mesmo. Segundo o IBGE, de 2013, Ribeirão Preto tinha uma população estimada em cerca de 650 mil habitantes. Mas só na saúde, temos cadastradas mais de um milhão de pessoas. Ribeirão atende toda a região. Ribeirão Preto não é o paraíso. Assim como em outros grandes centros do Brasil, seu povo tem dificuldade e batalha todos os dias por um futuro melhor. Mas apesar de todos os desafios, a cidade continua crescendo e a opinião dos que aqui residem é que Ribeirão é a melhor cidade para se viver. De cortador de cana, de panhadura de agudão, da cidade onde eu morava, Miguel Lopes e Garapava vim para Ribeirão Preto acreditando na oportunidade que Ribeirão Preto sempre deram para as pessoas de fora. E hoje, graças a essa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara, vereador por seis mandatos e presidente da Câmara por esse ano. É uma cidade acolhedora, um povo hospitaleiro e graças a Deus, através dessa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o oitavo do mundo em homicídios por arma de fogo, o quarto em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência, diga sim à educação. Foi super rapidinho, né? Já estamos aqui de volta. Bom, eu trouxe uma peça adiantada. Deixa eu posicionar ela pra vocês verem bem direitinho. Ela fica assim, ó, parecendo um vidro. Tá vendo? Ele amassa, tá vendo? Ele é molinho. Então, compensa. Não compensa vocês fazerem isso? Não, até vai compensar em pote de sorvete. É ruim a gente trabalhar com pote de sorvete, se não for com tecido ou papel, né? Porque o pote de sorvete, ele é muito mole. Conforme você amassa, você acaba perdendo e amassando o que fez por baixo. Mas eu acho que esse aqui dá, viu? É, dá mesmo. Ele não vai ficar assim porque não tem transparência, né? Olha que legal que ficou. Ele, tá vendo que tem umas leves manchinhas aqui, ó? É daquele guardanapo que eu disse pra vocês que eu usei. Aquele que fica bem pertinho do papel que tem o desenho por cima. Ó, essa é uma moringuinha, né? Pra colocar. Eu paguei dessa moringuinha num lugar que vende coisas pra casa. Dez reais. Ó, aí coloca aqui, ó. Esse aqui tá molhado, porque eu tava acabando o intervalo. E tem que fazer, refilar aqui, tá vendo? Então, ela fica. Tá vendo que aqui, ó, eu fiz ele um pouquinho mais liso. Foi legal, ó. Então, você tem essa opção e tem essa de fazer ele bem dobrado, bem cheio de ruguinha. Fica bem interessante. No vidro, o que que eu fiz lá em casa? Eu passei uma mão de branco. Então, ele ficou toda essa textura, mas ficou branquinho. Então, o guardanapo no branco é diferente do guardanapo nesse transparente. Tá? Então, também é uma outra opção aí pra vocês. Então, eu fiz isso aqui. Eu já tirei as duas películas do guardanapo. Então, eu vou posicionar ela aqui. Não tem problema que ele é redondinho, porque como aqui tem uma textura, se ficar alguma dobrinha, vai ficar perfeito. Continuo com a goma laca e venho, ó, do meio, agora é do meio, pra fora. Procuro alisar bem onde tá o desenho. Esse guardanapo é tão bonito, né? Esse guardanapo eu ganhei ele de presente da Isa. Eu achei, assim, lindo. Ela tem guardanapos lindos. Tem uns guardanapos que a gente não consegue achar em loja de artesanato. Eles são importados, vêm de fora. Então, as lojas normalmente compram, assim, de marcas, né, dos representantes. E esses, assim, diferentes. Quando você vê um guardanapo diferente, pode saber que ele é importado. Ele é um pouquinho mais caro. Esse aqui, acho que custa três reais. O preço normal do guardanapo, aqui em Ribeirão, é 65 centavos. Quer dizer, muito em conta, né, gente? Dá pra fazer peças muito bonitas com guardanapo. Eu gosto muito de trabalhar com guardanapo. Ele dá um efeito, assim, mais natural. Dependendo do desenho, a gente até engana. Tem gente que acha que é até pintura. Os florais, né, já perguntaram. Ah, é pintura? Porque ele tem uma película muito fininha. Você não consegue ver que é um papel colado. Olha que bonita essa moringuinha. Legal, né, levar a moringa pro quarto. Às vezes tem casa que tem escada, não quer descer. Então, eu acabei fazendo nessa... É... Na moringuinha mesmo. Eu achei que ia ficar bacana. Pra você que... Que tem gente em casa que suja muito copo. Igual umas pessoas que eu conheço, que eu não vou falar o nome. Que a pessoa pediu pra eu fazer uma técnica pra ensinar, identificar o copo. Porque a pia fica cheia de copo, ninguém foi que sujou, né? Então, quando você faz isso daqui, é fácil de você identificar o copo. Põe... A pessoa usar só aquele copinho. Olha que lindo que ficou. Vou colar aqui, ó. Nessa que eu nem acabei ainda. Como o copo vai ficar assim, eu vou colocar a borboleta pra baixo. Ele tá molhadinho ainda, porque no intervalo eu fui acabando. Ó. Você vem e faz a decupagem. Depois, ele seca, ele perde esse brilhinho. Ele fica... Ele fica mais transparente. Deixa eu tirar aqui, que aí a gente já acaba aqui. Ó. Do mesmo modo que eu fiz aquela hora. O intervalo eu fui fazendo. Não tenha medo de passar. Aqui poderia carimbar. Poderia fazer estêncil. Porque aí já ficou uma superfície que você pode fazer qualquer coisa. Porque a goma laca, ela vai proteger esse guardanapo. Se você fizer um... Um estêncil aqui em cima... Porque normalmente, em papel fininho assim, quando você vai com a tinta, a tendência é correr e abrir e estragar o desenho, né? Mas no caso aqui, ó. Ó, tá molhado. Eu passei a mão e levantou. Tem que esperar secar. Então, ele não corre, porque a goma laca protege. Aí, depois você pode fazer o que for, o que quiser em cima, que vai ficar perfeito. Ali na minha moringa, nessa parte aqui de cima do copo, na parte de baixo, né? Que fica em cima, aqui, ó. Eu passei uma mão... De uma tinta, só pra dar um fundinho, ó. Ele ficou com dobrinhas também, porque é a mesma textura do guardanapo, tá vendo? Ó, eu usei aqui o deserto. Nessa minha, a gente pode usar esse azul aqui, ó. Eu só não vou fazer porque não secou. Chama azul baby. Como que você vai fazer? Normal. Mole o pincel na tinta, vem aqui. E aqui do lado, ó, faz assim. Que aí dá esse acabamento aqui, ó. Olha que bonito que ficou. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem... Bonitinha. Como que eu vou proteger isso? Essa peça, gente, ela não pode ir na lavadora. Você vai ter que lavar ela na pia mesmo, com buchinha, com detergente normal. Do jeito que você lava suas louças aí na tua casa. Mas, você não pode deixar de molho. Não pode lavar com água quente. Porque essa goma laca, com o tempo, ela vai... Se ficar toda vez lavando ela com água quente, ela vai... É uma peça, assim, diferenciada. Realmente, pra você usar como enfeite, nesse caso aqui, você enfeita e pode estar usando. Mas é uma peça que você não pode ficar lavando, deixando de molho, usando água quente, colocando no lava-louça. É pra lavar a mão mesmo, deixa ela secar ali e pronto. Mas pode lavar. Eu dei acabamento na minha com esse verniz acrílico acetinado. Ele tem uma cobertura bem forte. Então, eu passei três mãos. Eu peguei o pincel macio. Ele é bem acosinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem, assim, líquido. É o verniz acrílico. Esse também é da True Colors. Como tudo que eu uso aqui. Vou passar num pedacinho aqui pra vocês verem, ó. Deixa secar bem. Mole o pincel macio. Ó, ele é leitosinho. Ele tem esse aspecto leitoso, mas ele fica transparente depois. Se você quiser passar o fosco, também vai ficar bem bacana. A cobertura de proteção vai ser boa tanto quanto esse aqui. Só muda mesmo o acabamento. Ó, vem com o pincel macio. Eu preferi passar com o pincel, porque a cobertura, ela é um pouco mais grossinha do que se passar com o rolinho. O rolinho, a cobertura fica muito fininha. Nesse caso, eu não tenho que me preocupar com marca de pincel que vai aparecer, porque a própria técnica não deixa... Ela já é rugosinha, né? Então, eu não tenho esse problema. É só vir e passar, ó. Ele chega até escorrer. Passa uma mão, deixa secar, passa outra mão. Não vai enrugar, porque tem a goma laca que protege o papel. Tá? É isso aqui. Passou uma mão, deixa secar, passou outra mão, deixa secar, passa outra mão. Eu poderia ter passado o verniz spray, mas esse pet, ele é fininho, eu não sei se ia passar alguma coisa, porque ele é a base de solvente, né? E como isso vai ficar água, eu fiquei um pouco preocupada com esse tipo de acabamento. Então, eu não passei ele por conta disso. Mas se for uma peça apenas decorativa, você borrifa o verniz spray e vai ficar perfeito. Deixa eu virar ela bem bonitinha aqui. Então, gente, essa foi a técnica de hoje. A semana passada, eu fiz uma caixinha, eu fiz scrap decor em cima, e na parte de baixo, eu fiz o efeito jeans. E nós tivemos uma ideia aqui no programa de fazer o seguinte, as peças que vocês fizerem com as técnicas aqui do programa, eu até tenho um álbum no meu Facebook que tem as peças que foram baseadas nas aulas que eu ensinei aqui. Mas aí a gente pensou, assim, diferente de estar, assim, homenageando de alguma forma e agradecendo você que está aí e faz o que a gente faz aqui na aula. Isso pra nós é, assim, muito gratificante, assim, não tem, assim, nem como agradecer. Significa que você sentou, você viu o vídeo, muitas viram o vídeo ao vivo, todo mundo procura, ah, eu quero saber onde passa. Às vezes, na tua TV não pega, então a gente tem disponibilizado o vídeo. Curte a fanpage da TV Câmara, que está até, inclusive, no meu Facebook, que é canal Tânia Islas. Curte ela, porque é disponibilizado o link, então você pode ver pelo computador essa nossa aula. Logo, nós vamos expandir, vai passar em outras TVs também, mas dá muito bem pra vocês estarem vendo. Então, qual foi a nossa ideia? A gente vai homenagear uma pessoa que tenha feito a técnica com a técnica que nós ensinamos em aula, que eu ensinei aqui na aula. Então, a gente ia fazer isso semana passada, mas não teve nem como eu abrir uma página e nem lançar, porque uma querida, a Lívia Fiorelli, ela mora em, não sei se é Valinhos ou se é Vinhedo. Agora, me fugiu da cabeça. Ela fez e foi muito curtida. Até nós, o pessoal vai colocar, olha a peça dela, que linda, gente. Ficou muito gracinha. A parte de baixo, olha, tem mais de 500 curtidas, tem 28 compartilhamentos. Isso, pra nós, é muito bacana. Então, nem precisou fazer um desafio com todas, porque a peça dela, assim, estourou. A parte de baixo, na minha, eu coloquei o efeito jeans, mas ela disse que não tinha uma calça pra fazer, né, pra rasgar, então ela fez com papel de scrap, mas é exatamente essa a ideia do programa. É te dar algumas dicas que você pode estar fazendo aí. O intuito do nosso programa, de frente, é ajudar quem não tá podendo trabalhar, quem não pode sair de casa. Eu trago coisas assim, materiais baratos, coisas fáceis, materiais alternativos, pra, de repente, tá te ajudando aí. Você começa fazendo, daqui a pouco você já começa a vender pra um, vende pra outro. Fora o benefício que traz pra cabeça da gente, né, gente? É, assim, muito gostoso mesmo fazer artesanato. E essa peça aqui, eu queria que a Pathy fizesse pra controlar o sujão lá de pia que tem em casa, que suja todos os copos e não lava. Ó, Pathy Midori, essa aqui é pra você fazer, hein, depois eu quero ver. Tá bom? O programa de hoje foi uma delícia. Eu espero você no próximo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.